Música Música Você, que me segue o que jim! Pico de ferro aqui, mostra pico Está certo, viu Não, não, não Não, não Vai falar bem Ele fica em casa Vamos sozinho, já vou Mais um sabão É aqui que estava patinando? Olha, olha, olha Vai Parece que vai enroscar Pera aí Fodeu você É